Poder contribuir com a cidade que eu amo e que faz parte da minha história é que me motiva a nunca desistir. Quando há quatro anos entrei na disputa para cuidar da nossa cidade, não imaginei que encontraria uma situação tão complicada. Craibas estava abandonada, largada às traças. Vencemos as eleições e quando eu digo vencemos, não estou falando de mim, mas de todo o povo craibense. Juntos começamos uma batalha pelo crescimento e desenvolvimento e hoje estamos aqui. Melhoramos a saúde, a educação, estamos cuidando da infraestrutura, fazendo uma gestão participativa quando o povo tem o direito de dizer o que espera e o que deseja do nosso trabalho. Está sendo um momento de reconstrução e juntos vamos continuar nesse caminho, fazendo o melhor para a nossa Craibas. Eu acredito na força do povo, na força do nosso trabalho, na força da realização dos nossos sonhos. E hoje meu sonho é ver craibas cada vez maior, cada vez melhor. Passando por uma mudança que transforme verdadeiramente a nossa gente. Esse é o nosso caminho, isso é o que queremos. Deófilo Pereira 11, a mudança que transforma.